Lembrando você, Guarulhos, que a Hiperfarmac é uma rede com 11 lojas e agora é meu parceiro. Olha só, a Hiperfarmac, eu assino embaixo. Dono de colégio, que conhece o Nelsinho Leite, você que é de uma empresa legal, faça convênio com a Hiperfarmac. Você quer falar com o pessoal do convênio? Tá aqui o telefone, ó. O telefone tá aqui, o site da Hiperfarmac também está aqui, tá certo? É www.hiperfarmac.com.br E o telefone tá aqui, ó. Você que tá afim de fazer convênio, você que tá afim de vir comprar remédio, sempre pertinho da sua residência tem uma loja ou uma farmácia da Hiperfarmac.